Este programa é livre para todos os públicos. A letra Q é muito fácil. Letra Q, letra Q. Cadê você? Aqui está você. Este é o Q de quadro, este é o Q de quadro. Muito bem, parabéns. Bom dia, turminha do Pré! Tudo bem com vocês? Ah, espero que sim, né tia? Você está feliz, tia? Ah, demais! Eu também estou muito feliz. E hoje a gente está aqui nesse projeto maravilhoso. Em cada caso, uma escola e nós iremos até vocês. Sim, então continue assistindo aí, viu? Tia, mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Ah, hoje iremos falar sobre... Eu sei que vocês já ouviram uma musiquinha e você já tem um palpite. Hoje iremos trabalhar com a constante Q. Muito bem! Com a constante Q. Para a nossa atividade, nós vamos precisar... Folha de papel chamex, revista. Quem não tiver revista, pode pegar uma folha de jornal, um lápis e cola. Tá bom? Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Papai do Céu pelo dia? Vamos, tia! Vou fechar os olhinhos e as mãozinhas. Papai do Céu... Papai do Céu... Obrigado pela noite... Obrigado pela noite... Pela mamãe... Pela mamãe... Pelo papai... Pelo papai... Por tudo de bom na minha vida... Por tudo de bom na minha vida... Por tudo de bom na minha vida... Venha ficar com este dia... Venha ficar com este dia... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Amém... 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 Então... Já sabemos qual... Qual a constante iremos trabalhar... Então, hoje a gente vai contar uma historinha para vocês... Tá bom? Nós sabemos que a família Q... Ela possui, ó... Outras... Outras pessoas para completar ela, não é? Então, vamos descobrir através de uma história... Era uma vez... A letra Q... E ela vivia assim... Muito, 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 muito... Envergonhada... Ela era muito tímida... E ela se escondia... Toda vez... Que ela escutava uma palavra... Igual queijo... Igual quiabo... Então... Todas as vezes ela se escondia... Então... Certo dia... A vogal U... Decidiu perguntar para ela... Por que ela tanto se escondia... Que é? Por que você tanto se esconde? Ah... É porque eu sou muito tímida... E não quero ficar sozinha... Então... A letra U... Ela teve uma brilhante ideia... Ah... Então... Agora vamos andar sempre unidas... Sempre juntas... Aí... Tiveram uma linda amizade... Então... A partir disso... Eles construíram uma linda amizade... E formaram que outras palavras... O Q... Sempre estava junto com... O U... Nunca ficavam sozinhos... Então... Eles construíram... Que palavra? Vamos ver... Tia Débora... Qual palavra vai ser? Quadro... Então... Olha... Depois Tia Débora... Queijo... Quiabo... Colta... E... Quão... Ah... Então... A letra Q... Disse assim... Ah... Letra U... Então... Vamos ficar sempre juntas... Assim... Elas viveram felizes para sempre... E construíram uma família... Que tem... Ó... A família... Do... Que... Que... Que é... Quá... Quer... Que... Quó... E... Quão... Muito bem... Então... A letra Q... Tornou-se uma linda família... E uma linda amizade... Mas também... A gente precisa saber... Que o... A letra Q... Tem quatro formas... Sim... Tem as formas em bastão... Que é a... Que é na qual a gente vai trabalhar... Essa daqui... Que é uma bolinha... E um tra... Sim... E essa daqui... Que é a letra Q... De forma minúscula... Ok... Porque é menor... E também... A letra Q... De forma... Cursiva... E a letra Q... De letra minúscula... Na letra minúscula... Certo... Então... Agora a gente vai aprender... O movimento... Da letra Q... Com a tia Débora... Com a tia Débora... Vamos lá... Tia Débora... Uma feia para você... Isso... Vamos treinar... Vamos treinar... O movimento da letrinha Q... Da consola de Q... Aqui... Vocês sabiam... Que a consola de Q... Ela se parece muito... Com uma letra... Que nós já trabalhamos aqui... Que é a vogal... O... É muito conhecida... Ó... Tracinho... Olha que interessante... Tia... Vamos de novo... Sobe... Desce... Tracinho... Que legal... Que legal... Tia... Muito bem... Nós vamos agora... Aprender uma musiquinha... Tá bom... Para... Aprender mais um pouquinho... Sobre a família do Q... Agora... Nós vamos aprender uma musiquinha... Nós vamos associar... A família do Q... Com algumas imagens... Tá bom... Que legal... 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 Música Muito bem! Tia, vamos falar de novo para ver se eles realmente aprenderam? Vamos! Vocês tem que repetir em casa, ok? Vamos lá? Quá Quero Que Pó E pão Vocês se lembram dos nossos materiais? Vamos lá, agora todo mundo pegando os materiais Vamos construir a nossa atividade A folha A revista O jornal E o lápis Vocês vão construir, nós iremos construir um leque Ah tia, um leque com essa folha de jornal Isso Vai ficar muito lindo, né tia? Já, papai e mamãe Podem ajudar, tá bom? Esse movimento aqui que iremos fazer é zigue-zague, né tia? Isso Olha a gambra Vamos lá Para o lado e para o outro Isso Finalizaram de vocês Agora aqui na pontinha Vocês vão passar Cola Assim, ó A cola Ó Fica mais ou menos assim Já, tia? Não, não, tia Vamos lá Pode pressionar Pode pressionar Isso Feito esse movimento Vocês vão botar Cola Aqui em cima Ó As dobraduras Assim Agora vocês vão colar Na folha Ó Já, tia? Sim Quer colar aqui, tia Já Já, né? Vamos escrever agora a palavrinha Leque Vamos, tia Vai ser possível o bastão, tia Vamos fazer bastão? Vamos Foi o que a gente aprendeu, né? Isso Leque começa com a letrinha L Mas no meio da palavra Vamos ensinar a palavra Tem Ó Vamos já descobrir Então vamos escrever a palavrinha Leque Então vai ter um L Agora tem a família do Que Isso Um L Depois É É É Que 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 A consoante que estamos trabalhando hoje U U U E a vogal É Muito bem Mostra o seu, tia Olha Que Leque Então Essa foi a nossa atividade Espero que vocês tenham gostado Curtam a nossa aulinha Se inscrevam no canal E ativem as notificações Um beijo E um abraço muito apertado Até a próxima E ativem as notificações E ativem as notificações